Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Um jovem de apenas 14 anos cometeu suicídio no início da noite do domingo na localidade das Capivaras, interior de Itapes. O jovem, identificado como Frederico Oliveira Mendes, ainda foi atendido pelos bombeiros frontais de Itapes que tentaram reanimar o rapaz, mas a vítima não resistiu. O SAMU de Itapes também atendeu a ocorrência. A Brigada Militar de Itapes foi acionada e foi ao local para a realização dos procedimentos legais. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Município.